A casa é sua, Segundas Intenções, do ITVC. Tá, tô ajeitando aqui. Pois é, no quadro Segundas Intenções de hoje, faça as honras, Totó. É, no quadro Segundas Intenções de hoje, a gente vai bater um papo com um casal que tem uma história que é no mínimo curiosa, né? Isso mesmo, é porque os casais normalmente esperam que o pedido de casamento seja feito pelo namorado, né? Aquela coisa romântica, toda aquela jantar, toda aquela cerimônia. Ajoelhadinho, lembrando. Pois é, pois é. Ó, eu confesso que o meu não foi assim, viu? Ah, é? O meu não foi assim, mas partiu do mundo. Só que o nosso casal entrevistado do Segundas Intenções de hoje, a Janine e o Dmitry, que nós já apresentamos no início do programa, tem uma história muito curiosa. Antes da gente começar esse bate-papo com eles, Totó, vamos mostrar o vídeo que viralizou nas redes sociais na semana passada. Vamos ver. Bom, quem conhece, sabe que eu tenho uma dita para o Dmitry, que eu tenho uma dita para o Dmitry, que eu tenho uma dita para o Dmitry, que eu tenho uma dita para o Dmitry. E eu resolvi pagar sua dita para o Dmitry agora. Tendo assim, se não Dmitry. Você é assim, tá assim? Finalizou, hein? Faltou um microfone ali. Aê! Estão se abraçando. Esse é o fim? É um fim. Maravilha. Pois é, maravilha. Para quem acompanhou pela TVCHD e pelas redes sociais, conseguiu ver esse vídeo. Para você que está aí ligado na casa sua pela Rádio Cultura FM, eu vou falar rapidinho como é que foi esse vídeo. Esse vídeo é o casal Dmitry e Janine em cima do tatame, eles que são lutadores de jiu-jitsu. Aparentemente ali no final de uma aula, né? Entre uma aula e outra. E aí, ela... Os dois, né? Trajados em cima do tatame. Ela se apresenta, fala que está cumprindo com um acordo, né? Como se fosse algum combinado que eles tinham feito. Uma aposta que ela tinha perdido, aparentemente. Eles que vão explicar isso, viu? E daí, ela tira da roupa, né? Kimono que chama? O par de alianças se ajoelha e faz o pedido de casamento para o namorado. Então, namorado, né? Hoje noivo, o Dmitry. E aí, todo mundo... Vira festa, né? O pessoal começa a bater palma, gritaria. E quem está filmando, depois esse vídeo viralizou aí nas redes sociais, né? Bom, quem tem os detalhes, quem sabe de tudo. Isso é o próprio casal com quem a gente vai conversar agora. Então, bom dia, Dmitry. Bom dia, Janine. O que foi essa história? O que foi esse vídeo? Houve mesmo uma aposta? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Houve uma aposta, sim. Uma aposta... Uma brincadeira, né? Porque quando nos mudamos pra cá, em Três Lagoas, nós gostávamos muito de comida japonesa. E aqui, assim, não tinha tanta opção como tinha em Londrina, de onde a gente veio. E aí, uma vez, ela brincando, ela falou assim... Nossa, se um dia você aprender a fazer comida japonesa, eu te peço em casamento. E eu ainda brinquei, mas eu vou querer de joelho, hein? E hoje, a gente abriu até um delivery de comida japonesa. Não só aprendeu como virou negócio da família. Virou negócio da família. A gente é loivo, sócio, parceiro de treino. Que legal, hein? Nossa, é uma verdadeira sociedade, eles dois, né, Totó? Muito, muito joia, é mesmo. E, vem cá, mas por que no tatame? Por que que foi lá? É uma briga isso aí, ou não? Já começa a defesa pessoal por ali. Esse, na verdade, essa brincadeira, essa aposta, né, que a gente tinha feito, foi há dois anos atrás. É. E eu aproveitei um momento especial para poder fazer isso, que foi... Isso, foi quando nós chegamos em três vagoas. Aí, eu esperei um momento especial para fazer o pedido. E foi quando, foi o dia da nossa graduação do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é um momento especial para fazer o Jiu-Jitsu. Que legal, é isso aí. Rolou uma vergonhazinha aí, ou não? Imagina! Tudo bem, Camilo. Eu não consegui nem falar, né, eu fiquei totalmente sem voz. Acho que no vídeo deu para ouvir. Ô, Janine, Dimitri... Eu quase não falei nada. E o Jiu-Jitsu, tem uma história também com vocês? O namoro começou a partir do esporte? Tem alguma coisa das também? Não, na verdade, eu sou viciado, apaixonado por Jiu-Jitsu e contagiei ela, né? Foi. Então, quando a gente se conheceu, ela tinha até aquela frase, nossa... A gente aprende esse esporte que todo mundo fica se pegando, se relando, um monte de gente suada. Qual que é a graça disso? Qual que é a graça disso? E aí, eu fui, né, por... Eu confesso. Eu tenho até que estar em casa, inclusive, né? Então... Eu confesso que eu tenho a mesma opinião que ela tinha. É, não, mas é muito... O que a gente foi mostrando... O que eu fui mostrando para ela foi o lado da defesa pessoal, né? Então, o que é muito importante hoje, principalmente para as mulheres, né? Que tem muita essa questão de estar em situações mais delicadas, né? Então, de pouquinho em pouquinho, ela foi olhando... Aí, algumas amigas, às vezes, que vinham de Londrina visitar, elas treinavam... Então, a gente treinava, onde a gente morava, a gente montava pra tanto lado... Ela olhava, olhava... Começou assim, ah, será que não é tanto assim? Aí, um dia, colocou o kimono. Ah, colocou o kimono e já era. Dá uma beijão. E você treina quanto tempo, Janine? Desde então? Dois anos. Tá bom, vai completar dois anos. Ah, vai fazer isso? É um ano e cinco meses, mais ou menos. Olha só. Legal. E essa repercussão da web aí? Como é que vocês lidaram com isso? Pegou a gente de defesa. Viralizou na comunidade do jiu-jitsu. E foi muito legal. Na verdade. Foi. Foi muito legal. Vindo, né? Paralheirizando, né? Porque é muito difícil hoje em dia, né? Porque, entendendo ou não, muitas mulheres ainda têm aquele... Aquele receio de tomar uma atitude, de... Um medo da reação do parceiro, né? É uma quebra de paradigma também, né? É. É uma coisa que cada vez mais as mulheres estão aí conquistando o seu espaço, né? E, assim, isso também é uma coisa que a gente sempre conversa muito, né? Para ela sempre se impor, para ela sempre... Não tem a ideia de falar, né? Não tem, assim, ah, ela é a namorada do Dmitry. Nossa, eu não suporto esse tipo de frase. Não, ela é a Janine, ela é uma pessoa. Ela tem... A importância dela, assim como eu tenho a mim, né? Mas, assim, as pessoas ainda olham muito para o lado do homem. Então, assim, ela me surpreendeu demais tomando essa atitude. Porque, assim, era uma aposta, mas era uma brincadeira, né? Nunca foi uma coisa... É... Tipo, não. Vai ser assim. Vai ser assim. Então, foi uma surpresa. Talvez a gente me deixou muito feliz. Por ver, assim, a mulher que ela vem se construindo, né? Ô, Dmitry, você já tinha até se esquecido dessa aposta, brincadeira? Ou você, no fundo, no fundo, não estava esperando esse dia chegar? Não, eu até tinha uma passada dela. É... A gente tinha algumas questões, assim, de planejamento, né? O pessoal só lembra que quem decidiu ele é você. É... Eu sempre usei uma desculpa. Eu sempre virei para ele... Olha, eu só não se fiz em casamento ainda, porque o sushi não chegou no meu padrão de qualidade. Ela não se inscrediu. Vai ter chegado o sushi, porque não mudou nada, sabe? Ela se insolou. E qual que é a data aí que vai sair esse casório aí? Ah... Vamos partir um pouquinho noitado. A gente ainda não planejou. A minha parte foi pedindo em casamento. Agora, a parte de planejar, de vedar, tudo certinho, vou deixar com ele. Essa parte de casamento está parecendo com umas histórias que eu conheço aqui, sabe? Do pessoal, dos colegas de trabalho. Incrível. Sem revelar, hein? Sem revelar. Só vai para o telã. Não... Ô, Janine... Muito joia. Para o ano que vem. Opa! Ah, mas tá aí! Opa! O ano que vem? Vem vacina! Vem casamento! Ô, Janine, outra coisa... Outra coisa. Você falou, né, no início da aposta, que o dia que o Dmitry conseguisse fazer um sushi... Porque Londrina, você tinha saudade, aqui em Três Logos não tinha tantas opções na época. Hoje, ele aprendeu. Você cumpriu com só a parte da promessa, da aposta e tal. Mas tá no nível de Londrina? Tá melhor? Ou ainda precisa aprimorar? Qual que é a sua avaliação? Tá melhor. Tá melhor. Não tem nem comparação. Eu não podia dar um abraço a todos, entendeu? Mas é muito gostoso mesmo, tá? Olha, é... Uma coisa legal dessa entrevista, que eu queria falar, é o seguinte. É que vocês trouxeram uma saudade muito grande aqui para o Antônio Luiz, aqui. Porque a minha adolescência todinha foi em Londrina. Cheguei a trabalhar lá, depois de formado, inclusive, na Rádio Folha. É firme, com certeza, vocês conhecem. E o legal disso tudo é que a colônia é japonesa. Em Londrina é muito forte. E fazer um sushi de responsa lá, vou te dizer, viu? O curso que a gente fez ainda foi com o filho de um sushi man que trabalhou no primeiro restaurante japonês do Brasil, em São Paulo. Poxa, aí é legal. Aí é joia. Então, assim, a gente pegou uma coisa com bastante cultura, com bastante raiz, assim. Óbvio que a gente também fez as nossas adaptações para o nosso paladar, mas... Para chegar no meu... Para chegar no meu padrão, né? E o nível de exigência do consumidor treslagoense, né? Que também não é baixo. Por falar nisso, qual que é o delivery de vocês? Qual é o delivery? Eu vou repetir a pergunta, eu acho que não está dando um delay aí. Qual? Vocês estão entregando por delivery, né? É o Gaijin Sushi. Ah, Gaijin. Delivery. Legal. Tem telefone? Já que eu não vou botar, né? Eu quero usar a palestra. 7, 9... 9, 3, 5, 2, 8, 2, 7, 8. Legal. Quero conhecer a qualidade desse sushi aí. Olha só, só pode pedir delivery. Casamento não mais. Não mais. Tá certo então, Dmitry e Janine. Parabéns pela história. E Janine, eu espero, né? Eu imagino que você também tenha inspirado muitas mulheres, encorajado muitas mulheres, viu? Demais essa história de vocês. Quem começou com uma brincadeira, virou modelo de negócio, virou renda para a família. E realmente vai virar família mesmo, porque vai dar em casamento, né? Parabéns pela história. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. A gente convida também as pessoas a conhecerem o Jiu-Jitsu. A gente treina na equipe B9, né? Então, é uma atividade que a gente recomenda muito, né? Pela paixão, mas pela eficiência, pelo que ela te traz, assim, além de trazer bem-estar, ser um exercício, ela te traz essa segurança. É uma arte marcial que realmente tem a defesa pessoal aplicada. Então, assim, vale a pena, principalmente mulheres, né? Tira esse preconceito de, ah, aquele homem suado. Bem conhecer que vai ser muito legal. Tchau.